Jousael Celulares! E no vídeo de hoje vamos ver como fica uma tela laminada da máquina OCA Plus OX Iberg Edge Premium. Nesse momento estamos fazendo a laminação da tela do LG K10 2017. Após o processo de laminação, vamos colocar na tira bolhas e vamos ver se a máquina vai conseguir tirar todas as bolhas que ficaram. Já na laminação, esse modelo de máquina, a tela vai ficar aí já pronta entre 80% a 90%. A laminação já vai fazer essa parte. E em seguida a tira bolha vai tirar o restante. Veja só como ficou. Já se inscreve e ativa o sininho. Aqui está a tela laminada. Agora vamos colocar na tira bolhas. Vamos deixar aí agora. Tirando a bolha, né? E aqui você vê esse ponteiro, nesse modelo de máquina, ele vai até o 90%. Quando chega em 90%, vamos desligar a máquina e aguardar aí uns 5 minutos aproximado. Após passar aí já 5 minutos tirando a bolha, vamos agora esvaziar aqui a tira bolhas. E vamos aguardar. Você observa que o ponteiro ali, ó, ele vai baixando. E agora vamos ver o resultado. O intuito desse vídeo é você que tem uma máquina dessa, né? Você vê como é que fica o modelo. Você aprender a manusear ela. Então, se você tem um modelo desse, comenta aí abaixo. Sem nenhuma bolha. Esse pinguinho aqui de água é que é gerado na hora que está tirando as bolhas. Mas aí sai.